Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Estamos de volta! Estamos ótimas! Estamos de volta para mais uma aula com vocês, trazendo alegria e muita diversão dentro da sua casa. É verdade! Então, vamos aproveitar também esse mês de festas juninas para se divertir com toda a família aí em casa, né, gente? Vocês podem fazer várias atividades, como as tias já mostraram, e aí agora é só aproveitar e curtir, tá bom? É isso mesmo! Podem também fazer aquelas comidas, comidas gostosas, cadê o bolo de milho, hein, pessoal? É, já tá chegando algumas fotos aqui das crianças que fizeram a receita lá, né, que fizeram o bolo de milho, ficou um bolo lindo, Tia Franciane, adorou as fotos! Tia Franciane, também! Tia Franciane, tá? Muito gostoso esses bolos, Tia Franciane! Pois é, Tia Franciane! Mas vamos iniciar nossa aula, Tia Franciane, olha, agradecendo ao papai do seu! Pode esquecer, gente! Não podemos esquecer, porque ele tem nos protegido, ele tem cuidado muito! Muito bem, tá, gente! Bom, né, papai do seu é sempre bom! Então, vamos cantar aquela música que fala assim, ó, de Jesus Cristo? Jesus Cristo está passando por aqui! Jesus Cristo está passando por aqui! Quando ele passa, tudo se transforma! A alegria vem e a tristeza vai embora! Quando ele passa, tudo se transforma! A alegria vem e a tristeza vai embora! Tchau, tristeza! Vem, alegria! Vem, alegria! Vem, felicidade! Amém, carinho, para dentro da nossa casa! Mas agora que começamos a cantar, né, já falamos sobre Jesus, agradecemos a Ele, nós iremos agora dançar uma música, eu já estou até procurando aqui, nós vamos dançar essa música e queremos que vocês prestem bastante atenção! Tem que escutar, porque tem os gestos que vocês irão fazer na hora que passar a música e que pedirem para fazer, se pedir para fazer um sorriso, aí a gente faz sorriso, tirar uma cota, aí vocês vão fazendo as coisas, você tem que fazer todos os gestos que as tias também irão fazer junto com vocês! Então, vamos escutar, levanta do sofá, pede para a mamãe afastar o sofá um pouquinho, né, para vocês dançarem, convidem eles também, se a mamãe estiver aí com o papai, chama eles para dançar, se a mamãe estiver aí com vocês, tá bom? Então, vamos começar? Atenção, estou com a sensação, levanta do sofá! Vamos lá! Pode mexer! Cara de braço! Cara de braço! Todo mundo vai fazer, continua a fazer! Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer! Cara de inteligente! É o que vamos ver! De inteligente, todo mundo vai fazer, continua a fazer! Para, para, para! Cara de que? Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer cara deキup! É o que vamos ver! Cara de medo! É o que vamos ver! Cara de medo! O que vamos fazer? É o que vamos! É! Aaaaaaah! Aaaaaaaah! 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 O meu Deus! Tá, caramba, tá, cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer! Cara de apaixonado é o que Deus quer. De apaixonado todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de apaixonado Cara de queiro Cara de queiro Cara de queiro Todo mundo vai fazer Cara de som É o fim dos filhos Cara de som Todo mundo vai fazer Cara de queiro 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 Todo mundo vai fazer Cara de estátua É o que vamos ver Cara de estátua Todo mundo vai fazer Só mexe com a música tocar Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de alegria Que vamos ver De alegria Tudo mundo vai fazer Que vamos dançar Que legal E aí vocês gostaram de fazer Cara de que? Cara de que? Legal Eu adorei Mas agora vamos voltar Para a nossa aula Porque hoje É dia de revisar Porque é revisando que se aprende mais Numerais Isso mesmo Vamos começar Para a nossa aula Será que vai acontecer hoje? Aqueles numerais Que vocês já conhecem O primeiro numeral é ele O numeral Zero Olha o numeral zero Como ele é lindo Mas ele não ganha Nada Nada Muito bem Depois do numeral zero Vem sempre ele Ele mesmo Olha aqui O numeral Um Numeral um Será que ele vai ganhar Alguma coisa pessoal? Vai Aqui ele ganhou Uma florzinha Mas ele sempre vai ganhar Um objeto Tá certo? Depois do numeral um Vem aquele numeral Que se parece com um patinho Quem lembra Qual é o numeral Que se parece com um patinho? É Olha ele aqui O numeral Dois O numeral dois Ele vai ganhar Dois objetos Pessoal Vocês não podem Esquecer da quantidade Que o numeral dois Irá Ganhar Mas será que terminou? Será que tem mais algum numeral? Não Terminou Tia Franciana Será que eu não sou esses Que as tias ensinaram pra vocês? Tia Franciana Falamos do zero Do um Do dois Agora é a vez do Três Olha que bonitão O numeral Três Ele sempre vai ganhar Três Florzinhas Três 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 balões Sempre vai ganhar Três objetos Três objetos Também falamos Naquele que se parece Olha Se parece com o que? De cabeça pra baixo Parece com uma Cadeirinha Mas quando nós viramos Ele Ele forma o numeral Quatro Numeral quatro Ele vai ganhar Uma Duas Três Três Quatro Florzinhas Falamos também Daquele que tem Uma barriguinha Meu Deus Ele voltou Sim Ele voltou É o numeral Cinco Numeral cinco Ele vai ganhar Cinco objetos É aqui Ele ganhou Cinco Florzinhas Vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco Muito bem Pessoal Vocês são o outro Teste Todo mundo olha Presta na atenção Inteligentes Parabéns Mas olha só No São João Nós temos várias Comidas típicas Como o milho Tem a paçota Tem a canjica Tem bolho de milho E também tem o que? A maçã do Amor A maçã do amor É muito saborosa Eu amo a maçã do amor Eu também adoro A cor dela é bem vermelhinha Não é? A maçã do amor É uma delícia Ela também está lá no São João Na festa de São João E nós trouxemos para vocês Algumas maçãs Mas essas maçãs Vão ser chamadas Durante essa aula De maçã da quantidade Quantidade Quantidade, tia? Mas o que é isso? Olha só Nós iremos trazer elas Elas acompanhadas De um numeral Olha aqui Vamos observar bem Olha aqui a maçã da quantidade E ela está carregando Qual numeral? Qual é, tia Yasmin? Numeral zero Numeral zero Aquele que não vai ganhar Nada Não vai ganhar nada Não vai ganhar nada Mas olha só Lá na maçã do amor Na festa de São João Tem um palito, não tem? E aqui também tem Mas vocês me disseram Que o numeral zero Ele não ganha nada Então, olha só Ele vai ganhar só um palito Sem nenhum coração do amor Então, vou colocar aqui, olha O palitinho Na maçã do amor Que é o numeral zero E ele não ganhou nada Olha só O palitinho dele está Sem nenhum coração Está vazio Olha, não tem nada Então, vou colar Colocar ele aqui O numeral zero Que ele não ganhou nada Mas depois do numeral zero Tem outra maçã Olha aqui Essa maçã Essa maçã Ela está carregando qual numeral? Numeral um Pessoal Será? Quantos corações? Olha só Eu vou mostrar o palitinho dela Dessa maçã Que carrega o numeral um Quantos corações Essa maçã que carrega o numeral um Vai ganhar? Pensaram? Tchan, 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 tchan Olha aqui O palitinho já veio diferente Tem aqui um coração O coração do amor Para esta maçã da quantidade Então, um coração Quem é que ganha? O numeral um Então, vou colocar o palitinho aqui dele Que ele já ganhou um coração Vou colocar o numeral um aqui Tchan, tchan Mas ainda tem mais Outra maçã vai aparecer Que é a maçã da quantidade Que está carregando qual numeral? Numeral dois Agora eu pergunto O palitinho dessa maçã da quantidade Vai trazer quantos corações? Eita, vocês já acertaram Olha só Dois corações de amor Meu Deus do céu Olha aqui Coração Um, dois Conta aí com a tia Um, dois Corações Vamos colocar aqui os corações Numeral dois E vamos colocar esse aqui Juntinhos Todas as maçãs da quantidade Meu Deus, como está ficando bonito Que legal Mas está faltando alguém chegar Falando do zero Do um Dois Agora É a vez dele O numeral três Ele também vai participar Vai sim O numeral três Ele vai ganhar quantos corações? Hum Ele vai ganhar três corações do amor Vamos colocar aqui Vem o numeral três Um, dois Três Três Tiazinha vai colocar aqui Três corações para o numeral três Vamos colocar ele aqui Legal Gente Então Você vai usar a quantidade Você vai visualizar Cada numeral Sua quantidade Isso mesmo Depois do numeral três Vem quem? Ele O numeral quatro O numeral quatro Ele vai ganhar Tiazinha Olha Um palito Com quatro corações Vamos contar? Um Dois Três Quatro Vai ganhar quatro Corações do amor Deixa a Tiazinha colocar aqui Bonitão Ele, né? Já está ficando bonito Mais ainda Vamos lá Aqui o numeral quatro Tem mais, gente De Afinacione Temos mais Faltou quem? Quem que a gente apresentou para vocês? Ele tem uma barriguinha É o numeral cinco O numeral cinco Vai ganhar também Um palito do amor Com cinco coraçõezinhos Olha Vamos contar? Um Dois Três Quatro Cinco Deixa a Tiazinha colocar aqui Cinco coraçõezinhos Bem bonitão Mostra para ele, Tia Franciana Como ficou? Olha, vou girar todos aqui Olha O três O dois Número um Ficou bem completo Que legal Então, lá na festa junina Tem a maçã do amor E aqui durante a nossa aula Nós temos a maçã da quantidade Com todos os números para vocês É isso aí, pessoal Essa foi a nossa aula de hoje Um beijo no coração Animação Animação, pessoal Vamos só Vai Vamos dançar Vente, pessoal Pois é, pessoal Voltamos animadas Como sempre Para o momento da tarefa Com vocês Isso mesmo Esperamos que vocês Tenham prestado bastante atenção Na aula de hoje, né Que nós vamos Chamar eles Para nos ajudar A nossa primeira parte Da nossa tarefa Os numerais E os numerais Temos aqui também Os animais Meu Deus Eu amo os animais Temos aqui O numeral Que numeral é esse? Quem reconhece ele? É o numeral 4 Numeral 4 Vamos ver Qual desses aqui Vai se encaixar bem Com o numeral 4 Lembrando que o numeral 4 Sempre vai ganhar Olha 4 objetos 4 coisas No caso aqui Ele vai ganhar 4 animais Vamos contar com as tias? Vamos lá? Vamos lá Temos aqui o elefante Vamos cantar? 1 1 2 3 Não Ele não é do numeral 4 Vamos contar aqui Temos a abelha Vamos contar? 1 2 3 4 5 abelhinhas Não Ela não é do numeral 4 Temos aqui quem? Meu Deus Os passarinhos Vamos contar? 1 1 2 3 4 4 Sim Os passarinhos São do numeral 4 Vamos levar ele até o passarinho Vamos lá? Chegou Chegou até os passarinhos Agora vamos contar aqui Quem é? É o numeral 2 O numeral 2 vai ganhar também 2 animais Vamos contar? 1 1 2 3 3 Elefantes Não Os elefantes não são do numeral 2 Não Vamos contar aqui as abelhas Se elas são 1 1 2 3 4 5 Não As abelhas não Os pássaros Nós já sabemos que é do numeral 4 Sobre o que? A formiguinha Sim Temos duas formiguinhas aqui Vamos contar com a tia? 1 2 Sim A formiguinha vai ser do numeral 2 Vem 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 Vamos percorrer o caminho Até chegar na formiguinha Temos aqui o numeral 3 Vamos ver quem aqui vai se encaixar? Está faltando o elefante, a abelha e quem mais? É, só faltou o elefante e a abelha Quem será que vai ser do numeral 3? Vamos contar? 1 2 3 4 5 Não Não, não vai ser o conjunto que tem abelhas Vamos contar com a tia, esse aqui de cima, que é o elefante 1 2 3 1 Vai ser o elefante, que legal Elefante vai ser do numeral 3 Vamos, 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 até chegar E agora, tia Franciane, sobrou quem? Diz pra eles As abelhas, o conjunto das abelhas, pessoal Exatamente, então, ela vai ser do numeral 5 Vamos levá-lo até as abelhas Muito bem Pessoal, terminou? Rapidinho Então, vocês fizeram essa tarefa com os numerais É Pra gerar atenção, né, pessoal? Tirar a vida também Rápido Será que acabou o tia, Renine? Não, não terminou Vamos Tem mais tarefinha pra vocês E eles voltam novamente, olha aqui São os numerais, olha aqui O zero O numeral 1 2 3 4 E 5 O que a gente vai fazer com esses numerais? E aí, nós iremos fazer o quê, pessoal? Cobrir o pontilhado deles Então, vocês irão lá para o numeral 0 Olha Deixa eu colocar, deixa eu segurar direitinho pra vocês Espera aí Tchan, tchan, tchan E vocês vão cobrir o numeral 0 Seguindo o movimento Cobre o numeral 1 também Seguindo o movimento O numeral 2 Olha Não esquece de fazer a voltinha e puxar a perninha O numeral 3 Vocês irão cobrir no capricho Seguindo o movimento O numeral 4 Olha Desceu E depois, por último, o numeral 5 Faz o tracinho Desce um pouco E depois faz a barriguinha dele Cobrindo sempre com muito capricho E seguindo o movimento, pessoal Legal Depois Olha só Nós temos duas crianças Olha só O que a tia colocou aqui A tia está colocando aqui O fone de ouvido O fone pra escutar o quê? O que a gente escuta com o fone? Os sons E qual é o nome do órgão, do sentido que nós utilizamos Para escutar todos os sons ao nosso redor? Qual é, tia Yasmin? É a audição A audição, pessoal E onde é que fica a audição? Deixa a tia tirar aqui A audição fica no nosso ouvido Que linda Que legal Tirei o fone Porque eu estava escutando uma música aqui Bem legal Mas vocês acabaram de dar a resposta certinha Pra tia Então vamos voltar pra tarefa? Olha só Na nossa tarefa Olha aqui embaixo Tem uma criança também que está utilizando o fone de ouvido Ele está escutando uma música Mas essa outra criança aqui Será que ela está escutando a música? Não, ela está comendo Ela está comendo o quê? Que fruta é essa? A melancia Então quando nós utilizamos Olha o nosso Nossa boquinha para comer Nós estamos utilizando Qual o órgão do sentido? Quem lembra? Qual será? O paladar O paladar Mas nós iremos marcar o x da xuxa Somente na criança Que está utilizando o órgão do sentido Da audição Esse aqui está utilizando o órgão do sentido da audição? Não Ele está utilizando o paladar Então nós não vamos marcar o x da xuxa Nesse menino que está saboreando essa melancia deliciosa Nós iremos marcar o x da xuxa Olha nesse menino que está ouvindo a música Porque ele está utilizando a audição Então vamos fazer o x da xuxa nele Traço Corta gente Cortou X da xuxa nele E assim nós encerramos Mais uma tarefa Para vocês Um beijo Tchau 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 amores E assim nós vamos fazer o xuxa nele E assim nós vamos fazer o xuxa nele E assim nós vamos fazer o xuxa nele